E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente personaliza canecas, beleza? Pessoal, é muito fácil personalizar canecas, tá? Primeiramente a gente vai estampar, estampar não, né? Imprimir uma imagem qualquer na impressora sublimática, ó. Como eu já ensinei para vocês nos outros vídeos, tá? Aquela impressora adaptada que você encontra aqui na Compacta Print, utilizando a tinta sublimática e o papel sublimático, tá bom? E vai precisar também de uma caneca em branco, claro, com resina, a base de poliéster, como eu já expliquei para vocês em um outro vídeo, que você também encontra aqui na Compacta Print. Não só esse modelo, como alguns outros que eu vou mostrar para vocês durante o vídeo, tá bom? Ó, aqui uma dica que vai para vocês é utilizar mais ou menos 9 cm de altura por 17 ou 18 de comprimento, tá? Que dá o tamanho ideal para a caneca. Então, tem a imagem, tem o papel, tem a caneca. Eu vou envolver a caneca com a imagem, deixar centralizadinho aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Espacinho bonitinho entre um lado e outro. Aqui desse lado também, certo? Muita gente coloca um durex aqui, uma fitinha para segurar, tá? Pode ser também uma bela dica. Vamos pegar o teflon, que vocês já sabem que ele serve para proteger o equipamento de vocês, tá? Não é diferente aqui na máquina de canecas. E vou colocar a caneca com o teflon e a estampa, tá bom? A máquina que eu não apresentei para vocês aqui, a nossa máquina que é a Paca Mug. Você vai deixar em 180 segundos a 180 graus, tá bom? Vamos colocar a caneca na máquina. Também centralizar ela na resistência, tá bom? E fechar a resistência. Após fechar, eu aciono o tempo, tá vendo? Olha, gente, é bem interessante isso aqui. Na temperatura aqui, você tá vendo que tá diminuindo, certo? Por que que acontece isso? Porque a caneca tá fria. E a caneca fria em contato com a resistência aqui, ó. A caneca fria em contato com a resistência que tá quente, ela diminui a temperatura da resistência naturalmente, tá bom? Isso é normal. Você vai ver que daqui a pouco, a temperatura começa a subir novamente, tá certo? E aqui o tempo que vai diminuindo, vai contando. São 180 segundos, tá bom, gente? Ó, o pessoal tem me perguntando, eu até coloquei a máquina aqui para a gente diferenciar. O pessoal pergunta bastante. Ah, Victor, aquela máquina, a P35, a R25, que já faz na televisão, é a mesma que faz as anexas? Não, tá, gente? Essa máquina aqui, que vocês já viram fazendo azulejo, já viram fazendo camisetas, elas servem só para tecidos ou para objetos planos, tá? Que entra, quebra-cabeça, pedras, vidros, camisetas, madeira, mousepad, enfim, uma série de objetos planos, tá? E essa aqui, a nossa mãe, aí você vai conseguir personalizar canecas, squids, olha que bonito esse aqui, ó, de diversas cores, esse modelo de garrafinha também, que é meio bonitinho, ó, para jogar água, canecas de chope, canecas plásticas, canecas coloridas, enfim, aqui vocês, cinzeiros, tem na frente que eu não mostrei para vocês, tem também, é, potinho para pet, para de comida para pet, enfim, tudo quanto é objeto cilindro, em cinco formatos e tamanhos diferentes, você vai conseguir produzir nessa máquina, tá? Quais formatos, Litor? Nós temos dois formatos cônicos, um cônico grande e um pequeno, nós temos o formato genuíno, ou original, que é o das canecas, nós temos o formato das canecas um pouco menor, para canecas de cafezinho, por exemplo, cinzeiro, como vocês estão vendo aqui, e temos a pequenininha, que é para foco de shot, então essas são as cinco resistências, os cinco tamanhos básicos de resistências que nós temos, que nós atendemos com essa máquina aqui, tá bom, gente? Então é muito fácil, o que eu indico para vocês? Esse kit completo, com esse kit completo você vai atender tanto os materiais planos, quanto o cilindro, e são máquinas focadas para esse tipo de material, então não tem aquela coisa de ficar trocando resistência, na mesma máquina fazer o que tiver tipo de material, isso não é bom, porque gera um atrito muito grande na máquina, são diversas formas de pressão diferentes, e isso acaba prejudicando o seu trabalho final. O ideal é um equipamento para plumb, e um equipamento para coisas cilíntricas, tá bom, gente? É uma dica que eu dou, que é muito importante, liga aqui na compacta pente, que nossos concorros podem explicar melhor para vocês, tá? Ó, a máquina apitou, vamos apertar o botãozinho verde, tirar o apito, o chá, olha só, como fica maravilhoso, é simples, rápido, sem sujeira nenhuma, e é um belíssimo presente, ó, gastar a mamãe aqui com o filho, ó, para um chá de bebê, um aniversário de um ano, enfim, é excelente, tá, gente? E só concluindo, canetas não são, não é só para beber, né, gente? Dá para enfeitar, que nem o pessoal passou a Páscoa agora, colocou chocolate, é uma lembrança para o Dia das Mães, chá de bebê, casamento, aniversário, empresas, enfim, uma série, um mercado gigantesco, que você pode utilizar, junto com a sua compacta print, tá bom, gente? Vocês viram comer muito fácil, a máquina está aqui, e semana que vem eu volto com uma outra novidade para vocês, tá bom? Um abraço, até lá, tchau, tchau!